MÚSICA MÚSICA Vamos lá? Johnny, o primeiro passo já foi dado, agora a expectativa da próxima semana. Pois é, como você falou, esse jogo era muito importante, não definia nada, mas agora a gente reverde a vantagem, né? Temos um grande passo aí, mas sabe que o Sorocaba lá em Sorocaba é muito forte, não é à toa que é o principal ataque da liga aí, com mais gols. A gente tem o retorno do Rodrigo também, que é o artilheiro da competição, sabe que vai ser muito difícil o jogo lá. Então a gente tem que ficar concentrado, descansar, aproveitar essa semana aí para trabalhar mais algumas situações e a gente poder se consagrar bicampeão. Isso aí, muito obrigado. Valeu. Não ligou, aí. Vamos lá? Joe, o primeiro passo dado, e agora? Qual a expectativa para o próximo domingo? Como você falou, o primeiro passo dado é muito importante, a gente precisava vencer aqui para sair com a vantagem. É descansar bem, trabalhar durante a semana, para que a gente possa fazer um grande jogo lá, com certeza que vai ser ainda mais difícil. A gente tem que estar bem concentrado para fazer outro grande jogo. Isso aí, obrigado. E aí, obrigado.